Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, se inscreve no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e compartilhe também, eu venho mais uma vez aí fazer o videozinho, eles estavam com as máquinas ali escavando, eu fui atriz, mas só que deu rocha de novo, aí eu vou começar a limpar, limpar as duas que deu ruim ali, daqui a pouco eu vou limpar o outro ponto aqui e vou limpando, cada um que eu for limpando eu vou mostrando, valeu galera, já já eu volto, um abraço. Fala aí galera, dando continuidade ao vídeo aí, não tem como a perfuratriz furar isso aqui, é pedra, é rocha, pedaço de rocha mesmo, dá ali pra vocês verem, tá um pouco escuro ó, pedra de rocha, parece que eles quebraram uma pedra grande em pedaço pequeno e aterraram aqui o furo, entendeu, aí fica difícil pô, fica difícil trabalhar assim, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui embaixo ó, uma rocha também que eu joguei pro lado de cá, pedra braba, entendeu, aí fica difícil, a perfuratriz que tá aqui, ela necessita de água e rotação com a broca ali ó, a broca, a água entra naquela tubulação ali, pra poder furar, entendeu, aí fica difícil, entendeu galera, dando continuidade daqui a pouco. Oi galera, beleza, finalizando o vídeo aí ó, eu fiz aqui foi, seis sapatos aqui, cavei, acertei, tirei as pedras né, fiz a limpeza aqui, tirei isso aqui, tudo ó, fiz do lado de cá também ó, revirei o material, tirei as pedras, do serviço de hoje em si, ó o volume de pedra que tinha no chão, vou mostrar pra vocês ó, não tem como, não tem como mesmo o batistaca pegar e o estacarraiz cavar isso, que rocha cara, ó, olha os tamanhos, e aí fica inviável, aí eu liberei a área hoje pro rapaz dar continuidade ao serviço né, e vamos ver, depois eu volto aí amanhã, ou depois da manhã eu volto aí, com mais um vídeo aí, pra tirar mais disso aqui, entendeu, pra poder liberar a área pra esses dois trabalharem, esses dois batistaca aí, trabalharem, entendeu galera. Um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, entendeu, eu sei que vocês sempre acompanham meus vídeos aí, curtem eles, entendeu, um abraço aí, valeu, seu amigo é Carlos Maggioli, mais um dia né, trabalhando com a vovozona, é pra acabar, um abraço aí galera, fica com Deus hein.